O tradicional arraial comemorado neste período perdeu a força e alegria desde a inesperada pandemia. Depois de tanto sofrimento, surge então a dose de esperança que todos desejavam. E nesse ritmo de esperança, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste domingo o arraial de vacinação, com duração de 14 horas. O objetivo é imunizar mais de 8 mil pessoas a partir de 30 anos. Então, nós estamos aí, hoje nós baixamos o extrato, ontem, sábado, vacinamos com 32 anos ou mais. Hoje, no ginásio do SESI, o arraial de vacina é para quem tem 30 anos ou mais. Então, aquelas pessoas que têm 30 anos ou mais, uma situação também que a gente está chamando para cá. Pessoas que ficaram para trás, aí quem tem mais de 30 anos, para trás aí, 45, 48, 50 anos, que lá no seu extrato de idade não pode tomar a vacina, mas vai poder tomar aqui no ginásio do SESI. E durante a semana pode procurar também um dos pontos de vacinação que vai estar disponível. O certo é que nós queremos o maior número de pessoas possíveis vacinados em Rio Branco. O novo mutirão de vacinação contra a Covid-19, promovida pela Prefeitura, foi marcada por elogios e gratidão por quem recebeu a tão esperada dose de esperança. Estou aqui no ginásio do SESI, muito emocionada por, graças a Deus, estar tomando a primeira dose da vacina. Agradecer todas as pessoas envolvidas e destacar que é a importância de você se vacinar. A vacina salva vidas, gente. Vamos se vacinar. É muito importante. Aqui a gente está passando por um marco na história. Quanta esperança, a gente está saindo daqui com quanta esperança. Então, vamos vir se vacinar. O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, chegou cedo no ginásio do SESI. Recebeu as pessoas que foram ao local, com entusiasmo e esperança, cumprimentou a todos. E recebeu o carinho da população. Então, eu quero convidar você que ainda não se vacinou. Venha se vacinar. Você que tem de 30 anos ou mais, venha se vacinar. Nós queremos largar isso daqui. Nós queremos tirar isso daqui. Agora, para tirar isso daqui, para a gente poder se abraçar, para a gente poder se beijar, para a gente poder reunir, para fazer uma festinha de aniversário de alguém da família, para a gente poder ir para a igreja e sentar um do lado do outro, para que a gente possa realmente voltar à nossa vida normal, que já faz quase dois anos que abandonamos. Para a gente voltar àquela vida, precisa de vacinar. Venha se vacinar aqui no SESI. Já são 9 horas e 30 minutos, mais ou menos, e já não tem mais fila. Acabou a fila. A hora que eu cheguei às 8 horas da manhã, tinha uma fila talvez de mil pessoas. Já foi. Então, venha se vacinar. Está tudo tranquilo. Música Música